Oi gente, tudo bem por aí? Espero muito, muito que sim, meu nome é Flora, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Último vídeo de comprinhas do ano e é óbvio que essas comprinhas tinham que ser lá da Shein, né? E já vou pedir pra você curtir esse vídeo, deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo Pra se inscrever aqui no canal, vamos lá, aos pouquinhos, aos pouquinhos a gente tá chegando perto de 5 mil inscritos Compartilha esse vídeo com aquela amiga, com aquela pessoa que ama comprar da Shein E depois de assistir esse vídeo aproveita e já dá uma maratonada, uma maratonada Uma maratonada, porque o que mais tem nesse canal é vídeo de comprinhas da Shein Vamos lá, hoje não tem abertura de pacotinhos com vocês, por quê? Teve um pedido que chegou há uns dias e aí eu já abri, enfim, inclusive já estou com o item desse pedido Então já vou começar com ele, que é esse brinquinho que eu comprei, esse brinquinho, aqui o mochito me mordeu Eu comprei esse brinco, na verdade eu deixei esse brinco nos meus favoritos já há um tempo E aí ele entrou na oferta relâmpago e eu falei, ah, vou comprar, já queria comprar, né? Então eu comprei, eu tô num caso de amor com verde, vocês já sabem Eu não sei se ele tá aparecendo verde aí pra vocês, mas acho que está E aí, pra quem nunca viu os vídeos, o preço maiorzão é o preço real lá do site, do aplicativo E o preço na tarjinha é o preço que eu paguei com desconto, com cupom, enfim E outro item desse pacotinho que chegou na semana passada e que eu tô completamente apaixonada aqui Inclusive eu vou usar pra sair daqui a pouco Falei lá no Instagram, também também segue lá no Instagram Que eu gosto de gravar no dia que eu também já vou sair Que eu aproveito o reboco, entendeu? Já faço a maquiagem para as duas coisas Vou sair com uma amiga e vou estrear esta camisa que eu comprei, óbvio Na oferta relâmpago, não lembro quanto paguei, já tá até passadinha aqui Achei linda, diferente daquela verde, não lembra aquela verde do outro vídeo? Que eu detestei? Essa daqui eu amei de paixão E é esse tomzinho assim, um tomzinho mais suave Eu adoro essas cores mais suaves, ó Uma coisa que eu já falei, que eu tô sempre agora prestando atenção É o de comprar a camisa sempre com o botão da cor da camisa Eu acho que isso deixa a camisa mais sofisticada, digamos assim Deve ser poliéster, mas é um poliéster gostoso Diferente daquela verde, pra quem não viu o vídeo Que era, ó, 100% poliéster A verde, vou mostrar a verde Tá aqui, ó Eu ia até usar ela hoje, mas Vou lavar de meio Essa daqui eu lavei, mas essa daqui já tava maravilhosa quando chegou Mas essa daqui eu quero lavar pra ver se ela perde o aspecto de plastificada Eu não sei se dá pra ver a diferença Essa daqui tem uma fluidez, sabe? E essa daqui, o que eu ia falar da composição Ela é 80% poliéster e 20% algodão Aí essa daqui, que é 100% poliéster Tem uma aparência muito melhor do que essa que tem algodão Então assim, a gente às vezes tem um preconceito Deixa eu deixá-la aqui Com o tal do poliéster Só que tem poliéster e poliésteres Não sei se é esse o plural Ela é linda e maravilhosa E nesse pacote do brinco e da camisa Vieram também dois biquinis Mas que eu já levei para a costura Porque os biquinis ficaram ótimos aqui E geralmente é o que acontece comigo, né? Fica bom numa parte, fica ruim na outra Fica grande, fica pequeno Porque se eu compro biquini P No peito não fica bom Aí embaixo, dependendo do modelo, fica bom Aí se eu compro M, em cima fica bom E embaixo não fica Então em algum próximo vídeo eu mostro para vocês Os biquinis Agora, as comprinhas que chegaram ontem E que eu abri Ó, os saquinhos estão antigos Mas eu abri porque eu não ia conseguir esperar até hoje Abri mais ou menos Vocês vão ver que está tudo na embalagem Eu fiz uma compra de cintos Eu vou tentar tirar bem devagarzinho Aliás, eu vou tirar do saco antes Para não ficar vazio esse barulho que eu sei que incomoda Comprei este cinto Eu amei essa fivela Num grau Eu achei ela a coisa mais linda E eu estava querendo um cinto azul Para usar com calça jeans, sabe? Para ficar ali Claro que assim, eu não tenho calça jeans Exatamente nesse tom de azul Mas é para ficar um negócio que parece que está camuflado O cinto, ele é Parece um camorcinha Gostei Mas eu não tenho tido muita sorte com o cinto Tento, tento, tento Olha como ele é atrás Enfim, atrás não aparece, né? Mas vamos ver Vamos ver quanto tempo ele vai durar Mas eu amei Essa fivela Também nessa comprinha, né? Eu falei que foi uma comprinha só de cintos Comprei esse kit Eu nem abri Na verdade, eu só tirei mesmo daquele saco ali Da embalagem dos Correios, né? Aquela embalagem que vem Aliás, dos Correios, não Que vem da Shein E não abri Comprei esse cinto Esses cintos Por quê? Porque eu tenho até um cinto rosinha Mas ele é mais fininho E eu não gosto muito dele E aí aqui tem essas três cores Que eu achei bem lindas E uma fivela bem minimalista, ó Então deixa eu mostrar aqui Onde cadê eu fiz? Vou mostrar o rosa É, é durinho Mas vamos ver, né? Com o uso a gente vê Adoro Adoro O cinto que tem esse negócio Esse passante aqui Que é solto, né? Aí tem Esse tom Que eu vou usar muito, né? Porque eu adoro esse tom, ó Essa fivela é bem Deixa eu mostrar assim Opa Só não precisa virar Peraí, deixa eu tirar isso daqui Isso Assim Ó Bem bonita, né? Eu não mostrei atrás Eu acho o rosa Olha Como ele é Atrás E esse tom aqui Que eu não sei que cor é essa Mas é bonita E é neutra Já amo Aliás, já ia ficar incrível Com Olha aqui Com esses shorts Não é? Então Mesma fivela Mesmo tudo também, ó Sou Comprei coisinhas de cabelo Que eu amo, ó Inclusive esse daqui É muito antigo Mas é da Shein Sabe? Aí acaba que dá um toquezinho No seu look Comprei essas sucinhas Que eu amo Aí tem Aliás, deixa eu mostrar assim, né? Que aí dá pra ver bem as cores Tem esse marrom mais escuro Tem esse aqui Uma cor média E tem esse clarinho Eu não sei quantas vem Não lembro Mas vai estar aí Eu acho Aliás, são dois tons de marrom Eu acho que são 24 Se eu não me engano Eu acho que são 6 de casa Então Deixa eu abrir Então tem O tom bem escuro Aí o marrom um pouquinho mais claro Aí vem esse daqui E vem O tom cruz Outro acessório de cabelo Que eu achei muito legal Esse Por quê? Porque Quando É, falei que eu não ia abrir junto, né? Por causa do barulho Peraí Vou ir pra ir Olha Isso aqui é pra você Enganchar Na xuxinha Quer ver? Vou Ah, lá foi eu fazendo barulhar Gente Desculpa Ó, vou prender o cabelo aqui do lado Só pra vocês verem Como é que é esse Parar na uia aqui Aí você pega Esse gancho aqui, ó Tá vendo? E Eu preciso ver, né? Deixa eu ver aqui do lado Engancha assim Eu achei isso maravilhoso Porque tem muito disso aqui Mas que já vem com a xuxinha, né? Aí se a xuxinha arrebenta Acabou Porque eu já tive Um negócio desse Esse daqui Não acabará E vamos Os meus Tem roupa, hein? Tem duas blusas Mas vamos aos acessórios Que eu mais tenho amado Aliás, eu amo acessórios, né? Mas eu tenho amado E vocês que acompanham os vídeos Já sabem Eu tenho amado Brincos coloridos E aí Ah, tava esse brinco rosa Ai, deixa eu ver aqui Deixa eu analisar Aqui, ó Tá vendo? Vocês tão com crédito, hein? Eu gostei primeiro pra vocês Depois que eu tô aqui olhando Não é... Isso aqui Ó Não sei se vocês conseguem Pelo barulho Não é plástico É tipo um metalzinho Ele vem com Duas tarraxinhas Tá vendo pra ver aí? A de silicone E essa outra aqui Que eu já falei Que eu não gosto muito E vou colocar na orelha Óbvio Pra vocês verem Ó Coloquei desse lado Porque esse aqui tá com o fone Deixa eu ficar assim Que aí eu tiro o print Pra ganhar os pontos Lá na Shein, né? Postar foto e tudo Ó Ai, gente Ai, como eu tenho amado Esses brincos coloridos E eu já falei aqui E vou repetir Investe Se você não é uma pessoa Ultra colorida Investe em acessórios Que são baratinhos E já dou um super up No look, ó Tô aqui, ó Toda neutra Ainda desse brinco rosa Pá Ai, amei Amei, amei Ó Ah, eu tô abrindo já aqui Deixa eu mostrar como é que vem Olha esse brinco Meu Brasil Esse eu já tava olhando aqui na cama Porque eu não abri ontem Não tirei da embalagem Eu só vi pela embalagem Ai, gente Ai, é o... Já tô dando spoiler aqui Porque vocês, obviamente Só vão ver este look No ano que vem No próximo vídeo de looks reais Vai aparecer o look do Natal Vai aparecer o look do ano novo E a minha meta É usar este brinco No Réveillon Réveillon Vocês sabiam que a cor Do Réveillon Foi o que eu vi, né É o laranja Bem, eu já tô apaixonada por laranja Já há um tempo Antes de saber disso E antes, inclusive De ter Comprado o brinco Aliás Falei certo? Bem, eu comprei o brinco Antes de saber disso Era isso que eu queria dizer Gente Era exatamente O que eu queria Ai, gente Que maravilhoso Ai, tô encantada Deixa eu mostrar de pertinho Pra vocês Ah, aqui, ó Meu print Pra postar na Shein E desse brinco Tem outras cores Que eu não tô lembrando quais Eu só sei que tem um branco Que eu fiquei muito tentada De comprar o branco Mas não comprei Mas eu acho que agora Eu já quero um branco Pra aí Quando eu tiver com o look colorido Colocar o brinco branco Entendeu? E agora As duas blusas Esta blusita aqui Ainda Pelo menos hoje Que eu estou gravando o vídeo Porque eu dei uma olhadinha lá Ainda está na promo Eu comprei uma dela Peraí Comprei nesse tom E vocês Amaram Antes dessa chegar Quando eu vi que essa Estava na promoção Ai, eu falei Ah, não Essa blusa tá com cara Que vai ficar boa Mas também se não ficasse boa Eu trocava Porque não é Venda relâmpago É a promoção Que tem lá na Shein mesmo E aí já investi Nesse tom de rosinha Que eu Não tinha Então, ó Vem o papelzinho E eu tô também, né Eu tô amando Rosa Eu tô amando cores Mas eu ainda amo O Neutri Vocês estão vendo aqui Mas, ó É exatamente igual A essa Que já caiu Daqui do cabide De mesmo tamanho E o que eu amei Quando eu experimentei Essa daqui, né Eu falei Eu amei que ela Quando eu coloquei Vou colocar essa daqui também, tá Mas, quando coloca no corpo Não tem umas blusas Que ficam meio desbeiçadas aqui Que fica abrindo assim Essa não fica Ela regula Atrás Ela é muito delicadinha Agora pro verão, né Tá vendo aqui Aqui Ah, tá virada Ó Regula Ela tem forro Ai, linda Sabe Dá um aspecto super Aqui, ó Ela tem forro Tá dando pra ver? E é isso Mas agora vamos ver Essa belezoca Eu já sei que vai ficar maravilhosa Vamos ver essa belezoca no corpo Por motivos de preguiça Eu não troquei O sutiã Então eu só coloquei A alça Aqui pra dentro E também não regulei A alça Da blusa Tá Então assim Eu colocaria Ela um pouquinho Assim pra cima Mas vou mostrar pra vocês Ela assim Sem acabamento Né Vocês sabem que Ai meu Deus Parece o sutiã Vocês sabem que eu gosto De colocar a blusa pra dentro Mas só pra mostrar pra vocês Como que ela fica Tá vendo O que eu falei Que não fica aquele negócio Assim Ah Aqui tá um pouquinho Na verdade Por causa disso Mas não fica E eu gostei muito disso dela E também tem o O sutiã Que tá fazendo assim Agora eu vou Colocá-la pra dentro Deixa eu mostrar mais uma vez Ó A questão do forro Acho que assim dá pra ver Melhor né Eu acho que já dá um caimento Melhor pra Pra blusa Então agora eu vou colocar pra dentro Coloquei pra dentro Coisa lindinha né Essa Esse shortinho Não tem passante Mas só quero Colocar o cinto aqui Que acabou que eu não mostrei Os cintos Eu vou ter que fazer Mais furos nele Tem alguns cintos da Shein Que já vem com O furador Mas a minha mãe tem um negócio Maravilhoso Que eu sempre peço pra Que é pra furar Cinto Mas ó O cinto tá bem frouxinho Eu vou dar uma segurada atrás Mas olha Como é que o cinto Deixa eu ficar na ponta do pé É bonitinho E aquele que é muito Da corda Vou tirar com cuidado Que é muito da corda Dessa bermuda Muito parecido né Da corda Corda Não é não Mas é um pouquinho mais escuro Ai meu Deus Enganchou um negócio Que brinco É assim que estraga as coisas Ó Não vou nem fechar não Mas olha Como é que a cor É bem parecidinha Então agora Sei que sigam vendo o vídeo Tem mais uma blusinha só né Aí eu volto aqui Pra mostrar pra vocês E aquela frase Clichê E batida Por último Mas não menos importante Mais uma blusinha Branca E mais uma blusa Na verdade De um ombro só Bem papelzinho né Como todas E essa daqui Na verdade É um top E eu tô Eu tô meio receosa Com relação Ao Peito aqui Se vai cobrir Né A minha ideia É usar Obviamente Com o que eu já gosto De usar Com cinturas Bem altas Pra aparecer Só um pedacinho Mas aquele look assim Verãozaço mesmo né Rio 47 graus Ela é De manga Bofante Aí tem Elástico aqui ó No braço Aí aqui Tem esse detalhe Bem bonito Vocês estão vendo aí Na foto Tem Tem zíper Aqui do lado Ai Gostei no rosto Ai meu Deus Deixa eu ver se sujou De maquiagem Não sujou E aí aqui atrás Também tem uns detalhes Aqui de costura Ó Sempre deixa a peça Mais bonita né Esses detalhes Mas vamos ver Como essa belezoca Vai ficar no corpo Estou aqui com um sutiã Não usaria assim Em hipótese alguma Teve uma inscrito uma vez Que falou De que minha Ah foi de uma calça laranja E no vídeo eu falei Olha Usaria essa calça Com uma bermudinha Com enfim Faria um acabamento melhor Aqui eu tô só experimentando Rapidinho pra vocês Então do mesmo jeito Eu não usaria jamais Essa blusa Com um sutiã assim Aparecendo Mas o que que eu quero Pontuar aqui É linda Tô apaixonada Nesse negócio De manga bufante E o ombro só Esse elástico Segura bem Né Aqui E mantém o bufante Aqui tem o zíper Achei que ela ficou Perfeita aqui Já mexi os braços Não acho que eu Vai ficar incomodada Com essa parte aqui De aparecer peito Mas Com essa abertura aqui Com certeza Eu ficarei Eu já estou incomodada Inclusive Então Ela é tamanho M Né Esse top é tamanho M Se eu pegar o G Provavelmente vai ficar melhor aqui Mas aí vai ficar largo Aqui Porque aqui ficou perfeito Não ficou apertado Não tá frouxo Então Vou devolver Bem Eu não sei Eu amanhã Eu vou experimentar Com mais calma Eu vou colocar com o adesivo Que eu tenho Vou ver se tem alguma Possibilidade aqui Porque esse negócio Dá uma mexida Eu não sei De repente Levar na costureira Se a costureira Fizer um negócio Assim Será? Ó Fica aqui Nos próximos vídeos Que eu compro O que eu resolvi Desse top Eu não vou devolver Agora não Tô Tô analisando aqui No primeiro momento Mas agora No segundo momento Analisando mais friamente Vou ver se tem solução Porque eu achei Muito maravilhoso É Eu acho que eu vou fazer isso Amanhã Do dia que eu tô gravando Esse vídeo Eu amanhã Vou pegar o meu vestido Do ano novo Que também é da Shein Na costureira Que eu levei Pra ajustar aqui E aí vou levar Essa daqui Pra ver O que que ela Faz por mim E é isso Esse foi mais um vídeo O último vídeo De comprinhas Da Shein O último vídeo Deste ano Aqui no canal Já quero desejar Um ótimo Uma ótima passagem De ano E se você já tá vendo Esse vídeo Em 2023 Que esse ano De 2023 Seja muito maravilhoso Cheio de saúde É clichê É Mas a gente precisa de saúde Porque do resto A gente corre atrás E eu me emocionei Porque tem uma pessoa Muito especial Que vai fazer uma cirurgia Agora E falando de saúde Mas enfim Vai dar tudo certo E é isso Tá bom? Um ano Abençoadíssimo Pra vocês Obrigada Pela presença De vocês Ai gente Não consegui terminar Obrigada Por estarem aqui Não me abandone Vamos ter muitos vídeos Ao longo desse 2023 Dia 1º de fevereiro Eu passo um ano De canal Será que eu consigo Chegar aos 5 mil Em fevereiro? Só tem janeiro, né? Vamos lá Sonhar não custa nada Tenho saúde Tenho força E corro atrás Que vocês Tenham um ano Muito, muito, muito maravilhoso Tá bom? Já falei demais Um beijo Até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau